O Núcleo Santa Maria é um projeto de Karatê que surgiu no intuito realmente de tirar crianças e jovens do ócio e das telas, promovendo atividades que trazem crescimento motor e cognitivo, além de disciplina, respeito e autocontrole das emoções. O nosso repórter Rune Oliveira foi conhecer de perto esse trabalho. É o nosso Esporte no Ar de hoje. Esporte, diversão, responsabilidade e comprometimento. A receita completa para esses pequenos e grandes atletas darem o verdadeiro show de Karatê. Eles fazem parte do Núcleo Santa Maria, um projeto beneficente de Karatê, iniciado há cinco anos no bairro Monte Verde, região da Grande Santa Maria. Atende pessoas de todas as idades, desde que estejam lá entregues e com os mesmos objetivos, praticar o esporte com amor e dedicação. O projeto Núcleo Santa Maria é um projeto de Karatê do tradicional, que a gente vem trabalhando com crianças aqui da região do Monte Verde, Santa Maria, no intuito de promover a saúde para as crianças, o bem-estar e a questão social, né? Tirar essas crianças da ansiedade, das ruas. E a gente está trazendo esse projeto há mais de cinco anos aqui na Associação de Moradores do Monte Verde. A gente acolhe crianças a partir dos seis anos e não tem limite de idade, porque o Karatê foi feito para todos. Então a gente consegue trabalhar com todas as idades, cada um da sua maneira mais adequada possível. Nove, dez, ti! Nailani é uma das atletas. Iniciou no projeto há três anos. A princípio, o Karatê não era um desejo. Mas hoje, depois de uma trajetória difícil e prazerosa, o desejo é de não deixar mais o Karatê. Minha mãe, ela dizia pra mim que eu tinha bastante energia e que eu precisava gastar ela. Eu queria antes fazer dança contemporânea, hip-hop, era uma coisa que eu gostava muito. Mas aí, depois que ela me influenciou bastante nisso, eu realmente comecei a gostar do Karatê e me sentir realmente em casa com a família que eu tenho. Tem sido um pouco difícil conseguir dinheiro pra ir pra todas as competições que eu quero, mas estamos tentando. Tem realmente sido muito divertido, mas tem sido realmente muito difícil. Mas eu tentei bastante pra tentar orgulhar a minha família, a mim mesmo e o meu sensei. A mãe da pequena foi quem mais a incentivou a participar do projeto e a acompanhou por muito tempo. Há um ano atrás, recebeu um convite um tanto inesperado, mas abraçou com muita garra. E não é que hoje a Mayla, que é mãe da Nailani, treina lado a lado com a filha? Eu vinha, ficava sentada ali do ladinho vendo ela treinar. E aí um dia o sensei me fez o convite, vamos treinar, vamos ver se você gosta. E aí, pronto, me apaixonei. Daqui desse tatão vai ser difícil me tirar. Já estou um ano levando essa menina aí aonde dá. O projeto tem como principal objetivo acolher a sociedade, dando oportunidade para crianças, jovens e adultos também. Hoje, a casa tem já pelo menos 18 atletas. E destes, 14 participaram de um campeonato brasileiro que aconteceu aqui em Teresina. O resultado foi um total de 24 medalhas, sendo 12 de ouro. O foco agora é levar essa galera Brasil afora. Bom, a data para esse sonho já tem. O que falta agora é realizar. Mas para isso, algumas barreiras estão dando uma dorzinha de cabeça. E o que mais pesa no momento é o financeiro. Vamos arrecadar fundos para uma viagem em Lima, no Peru, campeonato mundial, na qual a gente foi convocado com o resultado que a gente teve no Open Brasileiro, aqui no Saramenezo, dia 17 desse mês. Tentando levar pelo menos oito atletas, gostaria de fazer o apelo aqui para o poder público, para os órgãos, para poder ter uma ajuda, né? As empresas, o pessoal puder fazer qualquer ajuda na chave Pix 030, 719, 533, 30, que é para a gente conseguir levar essa equipe para representar o Piauí e o Brasil mundo afora. Do tatame da Associação dos Moradores do Monte Verde aos tatames do Peru, esse é o sonho destes guerreiros, que com tão pouco, já conquistaram tanto. Por isso, correm contra o tempo para conquistarem esse espaço, mas todos na certeza de que já deu certo. Nove, dez, dez, quinhais! Vem! Vem! Vem!